Muito legal participar de um clipe desse, de uma divulgação dessa, sensacional. Foi muito bacana porque é uma forma de estar divulgando o esporte para o Olímpico e também mostrando um pouco da nossa história no esporte. O Bruno é atleta do time São Paulo Paralímpico e o Heriberto Roca é presidente do time Águias da Cadeira de Rodas, de basquete. Os dois participaram da gravação do videoclipe Maior que as Muralhas, da banda Fresno, que fala sobre superação. A TV Inclusão acompanhou o lançamento do vídeo e conversou com a banda. A ideia surgiu logo que a gente terminou de gravar o disco. A gente contatou o Comitê Paralímpico e eles nos deram uma lista enorme de atletas. A gente foi decidindo quais seriam legais, casariam muito com a música. A gente pegou o Ítalo, que é do skate, para tirar essa coisa do sol olímpico. A maneira com que eles enxergam a vida é muito mais simples que a nossa. A gente, às vezes, problematiza muitas coisas e faz tempestade em copo d'água pra caramba. Nos depoimentos deles, a gente só via força, a gente não via fraqueza, sabe? Eles enxergam todos os desafios, às vezes, como um incentivo para fazer coisas maiores. Olhar para eles como uma inspiração para mim, entendeu? Se eu enxergasse a vida da maneira deles, eu seria uma pessoa muito mais capaz, muito mais tranquila e muito mais sábia. Depois que você ganha uma medalha, depois que você vai representar o Brasil em um monte de lugares, você vê o quanto que valeu a pena. Eu nunca desisto, porque sempre tem um caminho. Tentando voltar a andar, não que seja com andador, com... Tu não tá lá nas pernas, mas de algum jeito eu consegui dar uns passinhos sozinhos aí. Você não põe aquilo como impossível, ainda não tá nos olhos das pessoas. Então você vai lá e faz, aquilo já não é mais impossível. A CIDÊN DP A CIDÊN PENA